O que eu aprendi sobre processos e como você pode tirar proveito disso no segundo episódio dessa temporada do Masterchef Profissionais. Não sai daí que o nosso episódio só tá começando. E pra você que é empreendedor, pra você que tem negócio... Isso é um ponto muito crítico pra quem tem negócio. Esse é meu segundo vídeo comentando mais um episódio do Masterchef, dessa série que eu criei só pra gente poder fazer essa comparação entre o Masterchef e o nosso negócio. Pra quem tem um negócio no segmento de alimentação e bebidas. E hoje foi emocionante, eletrizante, várias provas, tempo curto, né, e coração fica amigo, você fica ali envolvido com aquilo. Mas eu quero deixar uma dica pra você. A primeira prova pra mim foi mais importante nesse programa, porque o objetivo dela era replicar o prato de um chefe famoso do Brasil, né, de Estrela Michelin. E assim, por que eu quero trazer isso pra você? Por que isso é importante? Porque, claro, né, eles receberam o prato, observaram toda a apresentação, sabor, experimentaram o prato. É tentar decifrar os ingredientes daquele prato, pra poder replicar aquele prato. A prova era essa, replicar o prato da melhor maneira possível pra que ficasse igual ao prato original. Enfim, né, cada um com o seu jeito, com as suas ideias, suas técnicas e tal. Mas tem um ponto aí, que pra você que é empreendedor, pra você que tem negócio, que é fundamental é entender os processos do seu negócio. Paola comentou que o processo desse prato era muito complicado, porque tinha muito detalhe, né. E pra negócio é assim. Pra você ter um negócio de sucesso, pra você ter um resultado do seu negócio, você precisa conhecer os processos. Conhecer a fundo, saber quais são os pontos críticos de cada processo do seu negócio. Você não precisa ser um expert em todos, mas você precisa deter o conhecimento. Eu vou te dar um exemplo, eu tô aqui na cozinha, decidi gravar aqui na cozinha do meu restaurante. Eu trouxe aqui essa ficha, vou deixar a minha aqui embaçada pra vocês verem, mas eu vou falar o que que se trata essa ficha. Essa aqui é a minha ficha de produção. E o que que uma ficha de produção tem a ver com cozinha, necessariamente? Tem a ver, claro, com a produção da cozinha, mas tem a ver com o seu negócio em relação ao seguinte. Tudo que é dado entrada no sistema, vem dessa ficha de produção. Ou seja, pra eu ter um sistema redondo, uma pessoa tem que controlar o que foi produzido pra ser dado entrada no sistema, no software de gestão do restaurante. E eu consigo, no futuro, comparar, através de auditoria, alguns desvios que a cozinha pode ter cometido, que o salão pode ter cometido, em relação à produção. Então, isso é um ponto muito crítico pra quem tem negócio. O controle do desperdício, o controle desses desvios, vai fazer com que você não perca dinheiro. E pra negócio é isso, pra negócio é saber dominar os processos. Processo é fundamental, é peça fundamental pra você conseguir alcançar os seus resultados. Nem sempre vender muito, volume muito grande, representa que você vai ter realmente dinheiro, liquidez, mesmo, no final do mês. Porque um processo mal feito, é um processo mal acabado, sem controle, sem gerenciamento, faz com que esse dinheiro se perca. Beleza? Então, assim, processo é algo muito importante. Você deve se manter atento, estudar muito. Espero que você tenha gostado da dica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.